E aí galera, tudo bem? Aqui o Hatchot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Black Ops 3 e minha primeira vez nesse mapa de DLC Cryogen. Vamos lá, vamos ver se esse mapa é bom, meu irmão. Nunca joguei nem contra bot esse mapa aqui. Cara, se eu trouxe no canal, me desculpe, mas eu não lembro. Eu acho que eu nunca joguei esse mapa. Vai ser minha primeira vez, sério. Cara, que bonito, né? Os mapas de DLC, os caras parecem que fazem de propósito, né cara? Os caras parecem que fazem de propósito, traz os mapas sem ser muito colorido e de repente... Dá pra passar aqui? Será? Vamos testar. Ó o rapaz. Dá pra fazer uns on-ride aqui sinistro, meu irmão. Opa. Caraca. Essa 12 é sinistro. Cara, na minha mão essa 12 eu tenho que dar 340. Ó o rapaz, bonito aqui, ó. Vou tentar. Vai que cola. Nossa, mano, que foda, mano. Dá pra ir por aqui também? Caraca, que irado, mano. Que maneiro. Muito maneiro, muito maneiro. Esse mapa é bonito. É um mapa... Peraí, peraí. Acho que eu vi um cara aqui, mano. Mataram? Meu time é bom, hein? Eu não sei como que é o respawn desse mapa, não sei como que... De onde os caras ficam... Ah, foi pro saco, hein? Reefire. Aí sim, hein? Liguei até o modo Appellation, botei a minha... VMP aqui porque eu não conheço o mapa. Respawn é pra lá? Pra cá. Não sei onde que é nem o respawn, cara. Boa. Só acho que o meu time tá bom, cara. Se o meu time não tivesse bom... Tem umas paradas aqui, uns robôs muito da hora. Muito bonito. Ó, uns tubos com água, mano. Tô andando pelo mapa aqui pra conhecer, porque eu não conheço nada. Primeira vez no Redinho. Ó, tem uns caras lá, ó. Eles podem ficar tudo lá. Ou por aqui, ó. Será que a gente consegue dar a volta nos caras lá? Eita, rapaz, aqui vai pro centro do bagulho, hein? O bagulho pega fogo aqui, hein? Vai pro sapo, meu amigo. Sai com essa 12 pra lá. Tem uns caras lá embaixo. Tem uns caras lá embaixo. Errei tudo, mano. O cara fugiu, mano. O cara fugiu. Rapaz, os caras tão bons, hein? Mano, tá muito maneiro isso aqui, hein? Vamos por aqui, ó. Uh, da hora. Tem uns caras aqui que vão pegar eles de ladinho. Cadê? Já mataram? Sai pra lá. Ah, véi. Essa arma é muito chata, véi. Essa arma é muito chata. Nós destruíram o meu Vant, cara? O que é o Wilson? Mano, mapa bonito pra caramba. Pequenininho, né? Parece gigante. Eu vou sair daqui, ó. O cara tá com aquela arma lá, chata. O negócio é flanquear. Vamos flanquear. Um inimigo aqui, véi. O cara tá perdido. Mais perdido. Mais perdido que o Redinho, mano. Aí, Vant aliado. Tem um cara aqui, ó. O mesmo cara que eu matei. Eu morri de quê? Tinha um cara atrás levando geral, mano. Você é louco. Tem um cara aqui, eu acho. Tem um cara aqui. Pior que eu não sei onde fica... Os lugares que os caras se escondem, mano. Vamos lá. Aqui por fora não dá muita gente, não, né? Pelo jeito. O bagulho deve ficar tenso aqui dentro, mano. Olha lá. Falei? Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ah! Corre. Tem um cara aqui em cima. Socorro! Socorro! Franco atirador tem um... Nossa, chupou uma balinha. Chupou uma balinha. Calma. Meu time já invadiu. Tem um cara aqui, morreu. Ia pegar a coxinha. Tem um cara aqui, um sniper. Vamos pegar o sniper. Estupra ele, meu irmão. Ah, moleque bom. Vamos dar a volta aqui, porque se o cara der respawn ali... A gente pega tudo o coxinha aqui, ó. Cara, muito maneiro esse mapa, hein? Pena que é de DLC. Só vou jogar talvez a última vez que eu venha jogar nesse mapa. Bem que poderia ter um dia free de DLC, né, cara? O cara lá embaixo. Meti o prefire. Vem. Hum, chupou uma balinha. Isso é louco. Calma, tem cara aqui. Já mataram. Vamos voltar. Já mudou o respawn de novo, mano. Pacote de ajuda. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Nossa, ele tava lá em cima. Pensei que ele tava na frente. Gente, aonde que eu ia pensar que o cara ia voltar em vez de avançar? O cara voltou. Torcer pra vir coisa boa. Olha, ver se não tem ninguém. Pra roubar meu care packagezinho. Vem. Vai vir não, meu care package, velho? Bugou essa porra? Veio Hot Wilson. Vamos deixar pra uma hora boa, né? Não, tá vindo um cara ali, tá vindo um cara ali. O cara me matou, eu matei ele. Essa foi boa, mano. Tem cara por aqui, ó. Tem cara por aqui. Eita, rapaz. Acho que o cara se matou, hein. Se matou não, tá vindo. Hipfire. Delícius. Vamos por aqui, eu gostei por aqui, ó. Maneiro, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Ó, dá pra ficar escorado aqui, ó. Pixelzinho, ó. Ó, ó. Delicinha, cara. O cara ia pegar com uma arma, tipo uma menor hora ali. Leva geral, mano. Leva geral. Que isso, velho? Nossa, velho. Já viu que a... A proteção da battery não funciona contra RPG, né? Eu usei, mas não é muito certo, não. Aqui um cara aqui. Nossa, aqui o aéreo. Aí sim, hein. Aí sim, Red. Vamos tentar pegar os caras de coxinha aqui, ó. Vamos tentar pegar os caras de coxinha. Vamos ver. Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Nossa, é muito pequena essa... Essa... Esse mapa aqui. Boa conexão. Nice! Redinho curtiu, hein. Várias conexões interrompidas. Tem um cara vindo aqui, ó. Vem. Cadê o cara? O cara ataca o bagulho e corre. Cadê os inimigos? Essa foi ruim, hein. Cara, o cara mirou muito rápido, mano. O cara tem a sacada ultra rápida. O menino não tem esse atete ainda. O cara tá correndo pra lá. E essa manhoca aqui sempre tem. Olha lá. Acertei. Ó, já mataram, mano. Esse time tá muito bom. Calma. Opa! Que linda! Que linda! Meu amiguinho já matou ali. Show de bola. Aquele sniper ali só tá morrendo, tadinho. Tá matando também. Tem o cara aqui no meio. Ah, não, mano. O cara cagou. Ah, foi o outro, velho. Ó! Pra que isso, velho? O cara fica... Ó, tá meu amiguinho não, hein. Pegar aqui de ladinho. Pegar de ladinho. Tem gente, tem gente. Calma, calma, calma. Calma. Nossa! Olha só da onde o cara me matou de muito longe, mano. Não existe isso, cara. Tá dando muito certo não? Que queira aqui? Ah, velho. Tá pegando fogo, bicho. O cara ficou olhando as fotos e me matou, velho. Como que pode, velho? Ah, de novo não. De novo. Me queimou. De novo, miserável. Ele fica de camper. No cantinho. É um desgraçado mesmo, velho. É um maledeto. Cuidado. Cuidado com o fogo, amiguinho. Cuidado que tá pegando fogo, bicho. Aqui, 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 aqui. Não, velho. Os caras se armaram em tacar todas as armas de especialista em mim. Essa tô jogando mal, hein? Vixe, cara. O cara dá sacada ultra rápida. Mano, abriu a porta do Death, hein? Abriu a porta do Death. Mas o mapa é maneiro. A gente sabia que dava pra passar por aqui, ó. Cadê? Vinte R. Eita, Red. Você é bom, hein, no All Ride, hein? All Run, All Ride. Ao tudo. Toma. Linda. Concentrei agora, hein? Vamos ruxar. Vamos ruxar e levar geral. Ruxar e levar geral, hein? É agora. Entendi nada do que aconteceu ali. Entendi nada do que aconteceu. Eu vou ruxar. Cadê? Cadê? Ninguém. Tem uma nave ali maneira, velho. Os caras conseguem tudo, mano. Red não consegue nada, velho. Calma, é agora, hein? Os caras tá tudo ali. Vamos dar a volta. Eita, tá todo mundo aqui, ó. O cara me viu ali. Calma. Vem no Red. Um cara aqui, ó. Um cara aqui, ó. Um cara aqui, ó. Ó. Tá olhando o quê, seu camper? Peraí, o camper que ficou me queimando. Toma aí. Que o can do Redinho, meu irmão. Meu time é bom, cara. Olha lá o camper. Safado. Só fica na camperagem. Olha lá. Olha lá. Abaixadinho. Só esperando, ó. Toma aí, ó. No popote. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, ative o sininho do lado e se inscrever pra receber as notificações de vídeos do canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Fui. Um abração e até o próximo vídeo.